O Céu A paz, o amor do meu Senhor Falar e ouvir a doce voz Dizendo aquilo que só eu posso entender Agora eu vou olhar dentro do meu coração Ver brotar Tua verdade no profundo do meu ser O Céu A paz, o amor do meu Senhor Falar e ouvir a doce voz Dizendo aquilo que só eu posso entender O Céu A paz, o amor do meu Senhor Falar e ouvir a doce voz Dizendo aquilo que só eu posso entender Porque a voz de Deus Quando fala comigo É insubstituível E não existe nada Como ouvir a voz de Deus O Céu O Céu O Céu